Olá, eu sou Alisson Mello, pianista e produtor musical, e hoje eu quero falar um pouquinho mais com você sobre o CVP905 e os seus timbres maravilhosos que vão ajudar você a alcançar os seus melhores resultados ao piano. Uma dica imprescindível para você que toca piano é explorar ao máximo as regiões de todo o teclado, e esta amostra de sample de piano acústico aqui do CVP905 te ajudará a ter o melhor resultado em cada região, as regiões mais agudas, as regiões mais graves, tocando com mais intensidade ou tocando de forma mais sensível, a resposta de sensibilidade desse instrumento te ajudará a emocionar as pessoas quando você for tocar, então olha só como a gente pode fazer isso na prática. E aí 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 E aí